Valeu galera! Sejam bem-vindos ao nosso Luau! E pra começar, mãozinha pra cima! Vai lá, gente garoto! Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira Só para o segunda-feira, só para o segunda-feira Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira Só para o segunda-feira, só para o segunda-feira Fim de semana prepara o meu coração Tem festa de pião e o bicho vai pegar Tem bailão, tem curtição, tem bebedeira Quando entro na zoeira ninguém me tira de lá Na chegada o som que embala o batidão Pra mexer com o coração, muita moda apaixonada E nessa festa pode crer que eu tô na ponta Por isso que eu sempre digo que isso é bom demais da conta E vai um recado pros amigos que não bebem Que me cuida e me carregue Que me cuida e me carregue E vai um recado pros amigos que não bebem Que me cuida e me carregue Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira Só para o segunda-feira Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira Só para o segunda-feira Só para o segunda-feira Fim de semana prepara o meu coração Tem festa de peão Tem festa de peão e o bicho vai pegar Tem bailão, tem curtição, tem bebedeira Quando eu entro na zoeira ninguém me tira de lá Na chegada o som que embala é o batidão Pra mexer com o coração Muita moda apaixonada E nessa festa pode crer que eu tô na ponta Por isso que eu sempre digo que isso é bom demais da conta Vai um recado pros amigos que não bebem Que me cuida e me carregue Que me cuida e me carregue E vai um recado pros amigos que não bebem Que me cuida e me carregue Que me cuida e me carregue Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira Só para o segunda-feira Só para o segunda-feira Fim de semana chegou e eu vou cair na zoeira Só para o segunda-feira Só para o segunda-feira Tchau, tchau. Foi no doce encanto do teu beijo que eu descobri essa paixão Agora não consigo controlar esse desejo queima dentro do meu coração Você bagunçou a minha vida, me deixou num beco sem saída Quem mandou eu gostar de você, bem feito pra eu aprender E agora eu tô aqui a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Sem sua boca pra beijar, beijar, eu vou enlouquecer A chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Eu preciso te encontrar, te amar, eu vou enlouquecer Só restou a dor da despedida, agora a solidão me faz sofrer O sonho toda noite que você vem procurar, meus braços pra te acolher Mas de repente vira um pesadelo, acordo e te procuro e não está Eu grito no seu nome aí me bate o desespero, porque que eu fui me apaixonar E agora eu tô aqui a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Sem sua boca pra beijar, beijar, eu vou enlouquecer A chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Eu preciso te encontrar, te amar, eu vou enlouquecer E agora eu tô aqui a chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Sem sua boca pra beijar, beijar, eu vou enlouquecer A chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Eu preciso te encontrar, te amar, eu vou enlouquecer A chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Sem sua boca pra beijar, beijar, eu vou enlouquecer A chorar, a chorar, a chorar, a chorar, a chorar por você Eu preciso te encontrar, te amar, eu vou enlouquecer Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar, eu tô fora Tô fora Tô fora Não adianta te chorar, pedir perdão Depois de ter pisado no meu coração Cê sabe que eu te amo Mas não vou deixar acontecer Você sair e fazer o que bem quiser Cê pense, pense, é isso que você quer Pois desse jeito logo, logo Você vai me perder Eu te amo demais e esse amor é bom Em nossa relação cê não vai dar o tom Eu quero te curtir muito, mas sem me machucar Vê se não pisar na bola Que assim não dá Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar, eu tô fora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar, eu tô fora Tô fora Tô fora Não adianta te chorar, pedir perdão Depois de ter pisado no meu coração Cê sabe que eu te amo Mas não vou deixar acontecer Você sair e fazer o que bem quiser Cê pense, pense, é isso que você quer Pois desse jeito logo, logo Você vai me perder Eu te amo demais e esse amor é bom Em nossa relação cê não vai dar o tom Eu quero te curtir e muito, mas sem me machucar Vê se não pisar na bola Que assim não dá Que seja eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar, eu tô fora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque o amor é bom quando é da hora Eterno enquanto dure esse nosso amor Porque se o amor acabar, eu tô fora Tô fora Tô fora Pare, pense, 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 se você quer O que tá fazendo comigo não é certo Eu não mereço esse castigo Eu não fiz nada pra você Além de dia e noite só te dar amor E o que me dá em troca é solidão Desprezo e esse desamor Mas eu cansei de me iludir, de me humilhar Pedindo um pouco de sua atenção Não vou me rebaixar, me ajoelhar querendo Que me dê seu coração Implora o meu amor Agora implora o meu perdão Agora implora pra eu ficar Quem sabe eu pare pra pensar Agora eu que digo não Agora implora o meu amor Agora implora o meu perdão Agora implora pra eu ficar Quem sabe eu pare pra pensar Agora implora o meu amor 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 Agora implora o meu perdão Agora implora pra eu ficar Quem sabe eu pare pra pensar Agora eu que digo não Agora eu que digo não Agora eu que digo não Agora implora o meu amor Agora implora o meu amor Agora implora o meu perdão Agora implora pra eu ficar Quem sabe eu pare pra pensar Agora eu que digo não Para, pode parar, porque esse corpo não te pertence mais Pode parar, quando eu te quis você me esnobou Vê se me deixe em paz, vê se me deixe em paz Me entreguei, acreditei, que você era metade de mim Eu embarquei nessa história, eu me dei mal, pois logo teve fim Agora que sozinho tô tentando te esquecer, tô curando a minha dor Você vem como dona do pedaço, me pegando pelo braço e querendo fazer amor Tô fora, não tô afim, dessa parada eu cansei, sai de perto de mim Para, pode parar, porque esse corpo não te pertence mais Pode parar, quando eu te quis você me esnobou Vê se me deixe em paz Pode parar, porque esse corpo não te pertence mais Pode parar, quando eu te quis você me esnobou Vê se me deixe em paz 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 Agora que sozinho vou tentando te esquecer, tô curando a minha dor Você vem como dona do pedaço, me pegando pelo braço e querendo fazer amor Tô fora, não tô afim, dessa parada eu cansei, sai de perto de mim Para, pode parar, porque esse corpo não te pertence mais Pode parar, quando eu te quis você me esnobou Vê se me deixe em paz Pode parar, porque esse corpo não te pertence mais Pode parar, quando eu te quis você me esnobou Vê se me deixe em paz Pá, pode parar, porque esse corpo não te pertence mais Pode parar, quando eu te quis você me esnobou Vê se me deixe em paz 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 Todo mundo junto Mas a marvada da cachaça não me deixe em paz Não me deixe em paz Não me deixe em paz Mas a marvada da cachaça não me deixe em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Hoje eu tô preparado pra encontrar com ela Hoje eu tô preparado pra curtir com ela Não sei me divertir sem estar junto dela Se me perco por aí A culpa é dela A culpa é dela, porque ela é boa demais Tá sempre junto comigo e comigo sabe o que faz Se eu tô andando e tropicando na estrada Pode crer que tá comigo, eu não largo esta marvada A marvada da cachaça não me deixe em paz Não me deixe em paz Não me deixe em paz Mas a marvada da cachaça não me deixe em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Mas a marvada da cachaça não me deixe em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Hoje eu tô preparado pra encontrar com ela Hoje eu tô preparado pra curtir com ela Não sei me divertir sem estar junto dela Se me perco por aí A culpa é dela A culpa é dela, porque ela é boa demais Tá sempre junto comigo e comigo sabe o que faz Se eu tô andando e tropicando na estrada Pode crer que tá comigo, eu não largo esta marvada A marvada da cachaça não me deixe em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Mas a marvada da cachaça não me deixe em paz Mas a marvada da cachaça não me deixa em paz Quando eu tento fugir dela eu me arrependo e volto atrás Você tá de brincadeira comigo, tá mexendo com minha emoção Não sei se esse papo é sério, você é o mistério pro meu coração Desvendar, desvendar Você tá de brincadeira comigo, vai e volta quando bem quer Eu tô cansado dessa história, mas não posso negar Você é uma tentação de mulher, de mulher Mexeu com o meu sentimento, assim não aguento, vou enlouquecer Pode parar de brincadeira, comigo o papo é sério, quero amar você Você tá de brincadeira comigo, tá tirando onda com minha emoção Menina eu tô apaixonado, você bagunçou com meu coração Você tá de brincadeira comigo, sem você não vivo, aí a casa cai Você me pegou de jeito e dentro do meu peito esse amor não sai Mexeu com o meu sentimento, assim não aguento, vou enlouquecer Pode parar de brincadeira, comigo o papo é sério, quero amar você Você tá de brincadeira comigo, tá tirando onda com minha emoção Menina eu tô apaixonado, você bagunçou com meu coração Você tá de brincadeira comigo, sem você não vivo, aí a casa cai Você me pegou de jeito e dentro do meu peito esse amor não sai Você tá de brincadeira comigo, sem você não sai Você tá de brincadeira comigo, sem você não vivo, aí a casa cai Você tá de brincadeira comigo, sem você não vivo, aí a casa cai Você me pegou de jeito e dentro do meu peito esse amor não sai Não sai, não sai Não sai, não sai Não sai Quero como eu te quero, amo como eu te amo Nada tem sentido, tô vivendo esse castigo sem o seu amor Tô entregando os pontos, tô pedindo arrego Não vejo outra solução Eu sei que já perdi o jogo Não suporto mais viver sem essa paixão Eu hoje já quebrei a cara fazendo bobagem pra tentar te esquecer Tô a vaca tomei na cabeça, pois no meu coração só dá você Quero como eu te quero, amo como eu te amo Nada tem sentido, tô vivendo esse castigo sem o seu amor Quero como eu te amo Quero como eu te amo, amo como eu te amo Sozinho não tem graça, tô querendo ter você, vem me dar amor Tô entregando os pontos, tô pedindo arrego Não vejo outra solução Eu sei que já perdi o seu amor Não suporto mais viver sem essa paixão Eu hoje já quebrei a cara fazendo bobagem pra tentar te esquecer Tô a vaca tomei na cabeça, pois no meu coração só dá você Quero como eu te amo Quero como eu te amo, amo como eu te amo Sozinho não tem graça, tô querendo ter você, vem me dar amor Quero como eu te quero, amo como eu te amo Nada tem sentido, tô vivendo esse castigo sem o seu amor Quero como eu te amo Quero como eu te amo, amo como eu te amo Quero como eu te amo, amo como eu te amo Sozinho não tem graça, tô querendo ter você, vem me dar amor Tô cansado de chor, 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 chorar Tô cansado de so, 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 sofrer Tô cansado de te, te, te amar E você diz que nem quer mais me ver Tô cansado de chor, 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 chorar Tô cansado de so, 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 sofrer Tô cansado de te, te, te amar E você diz que nem quer mais me ver Eu não posso acreditar Esse nosso amor morreu Depois de tudo que juntos a gente viveu Você disse que acabou Diz que não me ama mais E as noites que a gente se amou Você nem lembra mais Será que pisei na bola Ou será que o amor que queria eu não pude te dar Não entendo, pois na minha vida só soube te amar Cansei de chorar Cansei de chorar Cansei de chorar Só me resta bater na tua porta e pedir pra voltar Tô cansado de chor, 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 chorar Tô cansado de so, 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 sofrer Tô cansado de te, te, te amar E você diz que nem quer mais me ver Será que pisei na bola Ou será que o amor que queria eu não pude te dar Não entendo Não entendo, pois na minha vida só soube te amar Cansei de sofrer Cansei de chorar Só me resta bater na tua porta e pedir pra voltar Tô cansado de chor, 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 chorar Tô cansado de so, 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 sofrer Tô cansado de te, te, te amar E você diz que nem quer mais me ver Tô cansado de chor, 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 chorar Tô cansado de so, 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 sofrer Tô cansado de te, te, te amar E você diz que nem quer mais me ver Anjo meu Será pra sempre Eu sempre Eu sempre vou estar aqui Pode acreditar Anjo meu Eu sempre quis Viver um grande amor assim Te amo demais A luz que ilumina O meu caminho É você O sol que aquece Meu corpo É você E o maior presente Que a vida me deu É você É você Anjo meu Anjo meu Entendeu Que os meus passos Que os meus passos vão seguindo os seus Anjos Anjos meu Anjos meu Anjos meu E quando Deus Me levar daqui O teu olhar O teu sorriso Vão me acompanhar E aonde estiver Vou olhar pra você E se eu puder Vou cuidar de você E quando sonhar Eu vou aparecer Pra te agradecer Pra te agradecer Pra te agradecer Anjo meu Entendeu Que os meus passos vão seguindo os seus Anjo meu Entendeu Que você é tudo que eu pedi Pra Deus Pra te agradecer Pra te agradecer E se eu puder Para te agradecer Pra te agradecer Que me assistirem Pra Deus Pode me xingar, pode até me pisar Pode me bater que eu deixo Mas não me deixa Mas não me deixa Sou amarrado nesse jeito animal Que você me beija Pode me xingar, pode até me pisar Pode me bater que eu deixo Mas não me deixa Só não me deixa Sou amarrado nesse jeito animal Que você me beija Sou fissurado nesse jeito leoa Eu sou o seu amante e levo numa boa Adoro quando vem pra barra Me agarra, me abarra Beija na boca Você laçou de vez o meu coração Eu caio de cabeça quando o papo é paixão Por isso pode judiar Me pisar, abusar Só não me deixa Só não me deixa Só não me deixa Pode me xingar, pode até me pisar Pode me bater que eu deixo Pode me bater que eu deixo Mas não me deixa Só não me deixa Só não me deixa Só não me deixa Sou amarrado nesse jeito animal Que você me beija Sou fissurado nesse jeito leoa Eu sou o seu amante e levo numa boa Adoro quando vem pra barra Me agarra, me amarra Beija na boca Você laçou de vez o meu coração E eu caio de cabeça quando o papo é paixão Por isso pode judiar Me pisar, abusar Só não me deixa Só não me deixa Pode me xingar, pode até me pisar Pode me bater que eu deixo Mas não me deixa Só não me deixa Sou amarrado nesse jeito animal Que você me beija Que você me beija Pode me xingar, pode até me pisar Pode me bater que eu deixo Mas não me deixa Só não me deixa Sou amarrado nesse jeito animal Que você me beija Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor Machuca, tem jeito não Simbora, sanfonei! Ali, te garotos Enquanto essa marvada Judia de mim Oh, danada! Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor Machuca, machuca, tem jeito não Quantas vezes o que eu deixou Quantas vezes falei que jamais ia me apaixonar Só queria zoar Só queria curtir e viver por aí De repente uma flor sem espinho Cruzou meu caminho Só eu me envolvi Eu que sempre fui de judia Consegui encontrar quem judia de mim Eu que sempre fui de judia Consegui encontrar quem judia de mim Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor De cortada, de amor Machuca, tem jeito não Eu agora só ando sem graça Eu durmo na praça Sonhando com tapas e beijos Tão quentes que ela me deu Eu procuro no porta-retrato Cadê minha fada? Já desapareceu Sobrou dela um fio de cabelo E pro meu desespero É o amor que bateu Sobrou dela um fio de cabelo E pro meu desespero É o amor que bateu Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor Machuca, tem jeito não Na palminha da mão Eu agora só ando sem graça Eu durmo na praça Sonhando com tapas e beijos Tão quentes que ela me deu Eu procuro no porta-retrato Cadê minha fada? Desapareceu Sobrou dela um fio de cabelo E pro meu desespero É o amor que bateu Sobrou dela um fio de cabelo E pro meu desespero É o amor que bateu Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor Machuca, tem jeito não Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor Machuca, tem jeito não Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor Machuca, tem jeito não Judiou, judiou Bateu no meu coração De cortada, de amor Machuca, tem jeito não Judiou, judiou Amigo, se você não entende, eu posso te explicar Não leve a mal, só quero te ajudar A entender uma mulher A mulher não se entrega por qualquer cantada Aço e o piscinho na esquina ou piada Tem que ser do jeito que ela quer Tem que ter calma e ao mesmo tempo tem que ter pegada Ter persistência sem fugir da parada Que pouco a pouco ela vai se entregar Mas meu amigo, se ainda não me entendeu Ouve com atenção esse conselho meu Que sem segredo eu vou lhe falar Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado Um chamego gostoso, um beijo molhado Com sabor de pecado, com fogo e paixão Uma mulher precisa de amor, precisa confiar Pra que por inteiro possa te entregar A chave e o segredo do seu coração Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado Um chamego gostoso, um beijo molhado Com sabor de pecado, com fogo e paixão Uma mulher precisa de amor, precisa confiar Pra que por inteiro possa te entregar A chave e o segredo do seu coração Mas meu amigo, se ainda não me entendeu Ouve com atenção esse conselho meu Que sem segredo eu vou lhe falar Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado Um chamego gostoso, um beijo molhado Com sabor de pecado, com fogo e paixão Uma mulher precisa de amor, precisa confiar Pra que por inteiro possa te entregar A chave e o segredo do seu coração Uma mulher precisa de amor, precisa de cuidado Um chamego gostoso, um beijo molhado Com sabor de pecado, com fogo e paixão Uma mulher precisa de amor, precisa confiar Pra que por inteiro possa te entregar A chave e o segredo do seu coração Do seu coração A chave e o segredo do seu coração Tá batendo, tem jeito não Essa paixão tá enlouquecendo a gente Deu nocaute, beijei o chão É forte, é fogo, esse amor é quente Tentei não me envolver, não deu Foi jogo de sedução, valeu Pegou de jeito Tentei te evitar, não consegui Tentei te esquecer, não te esqueci Tem jeito não Eu tento te esquecer, mas não dá não É pele, é muito, mas é coração Quem mandou eu gostar tanto assim Faz gato e sapato de mim Agora aguenta coração Eu tento te esquecer, mas não dá não É pele, é muito, mas é coração Quem mandou eu gostar tanto assim Faz gato e sapato de mim Agora aguenta coração Tá batendo, tem jeito não Essa paixão tá enlouquecendo a gente Deu nocaute, beijei o chão É forte, é fogo, esse amor é quente Tentei não me envolver, não deu Foi jogo de sedução, valeu Pegou de jeito Tentei te evitar, não consegui Tentei te esquecer, não te esqueci Tem jeito não Eu tento te esquecer, mas não dá não É pele, é muito, mas é coração Quem mandou eu gostar tanto assim Faz gato e sapato de mim Agora aguenta coração Coração Eu tento te esquecer, mas não dá não É pele, é muito, mas é coração Quem mandou eu gostar tanto assim Faz gato e sapato de mim Agora aguenta coração 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 Coração